Dessa crise do coronavírus, nós estamos fazendo fiscalização junto aos hospitais, junto às delegacias, a título de apoiar os operadores da saúde e da segurança pública e, em paralelo, cobrar o Estado em relação às medidas que estão sendo tomadas para assistir o povo do Estado de São Paulo. Nessas últimas semanas, nós enviamos vários requerimentos de informação para o governo do Estado, tanto para secretarias de saúde, fazenda e planejamento, turismo, segurança pública, cobrando o governo do Estado de São Paulo, a forma como ele está conduzindo e empenhando todos os recursos, tanto federais quanto em âmbito estadual, que estão sendo disponibilizados para esse combate ao coronavírus. Deputado, boa tarde, tudo bem? Aqui é a Amanda. Deputado, a gente tem abordado aqui ao longo do jornal que o Legislativo Paulista tem se adaptado a toda essa pandemia e tem dado continuidade aos trabalhos. Os senhores têm participado de reuniões, debatidos projetos, enfim, o trabalho continua a todo vapor. Queria que o senhor fizesse uma avaliação desse trabalho da Assembleia Legislativa, agora utilizando a tecnologia como uma aliada. Olha, Amanda, uma boa tarde a você também. Nós não podemos parar com o nosso trabalho, afinal, nós somos o alicerce e o veículo que permitirá ao povo de São Paulo superar essa crise. Nós estamos nas ruas fazendo todas as fiscalizações, como eu falei para o Guga. Aqui na Assembleia Legislativa foi votado online o estado de calamidade e eu votei contra por não confiar, não ter aquele vínculo de confiança com o governo do estado em relação ao empenho desse recurso. No entanto, foi aprovado, foi votado por todos os deputados e nós estamos fazendo a nossa parte de fiscalizar a forma como ele vem sendo empregado. E estamos aguardando algumas respostas e cobrando do governo do estado para que esses recursos cheguem na ponta da linha e o povo que mais precisa, em termos de saúde, possa usufruir desse benefício. Nós estamos com vários hospitais no estado de São Paulo passando por dificuldades, principalmente em relação à atividade dos médicos, dos enfermeiros. Nós enviamos um requerimento para saber o número de profissionais da saúde que estão empregados nessas ações, quantos já foram afastados também por problema do vírus. Porque tem hospitais, eu cito para você o exemplo de um deles, que não é fácil a situação lá, o hospital de Guaianazes. O pessoal lá tem reclamado bastante. E o nosso empenho e o nosso esforço é justamente na cobrança junto ao governo para que todo esse recurso, inclusive esse que está sendo votado atualmente sobre o desconto de 30% no subsídio dos deputados, das suas verbas de gabinete, para que esse recurso nós, parlamentares, possamos indicar justamente a esses locais que nós, através das nossas fiscalizações, identificamos os problemas e poder socorrer a população com esse recurso do Poder Legislativo. Agora, deputado, é importante também perguntar, né? A gente sabe da sua atuação voltada para os profissionais da segurança pública. Como estão esses profissionais nesse momento? O senhor tem fiscalizado se eles estão tendo acesso às EPIs? Como estão os profissionais da segurança pública em todo o estado de São Paulo, deputado? Ô, Guga, eu vou falar uma coisa para vocês. Os policiais no estado de São Paulo, seja policial militar, policial civil, técnico científico, policial penal, todos nós. Hoje, eu já falei isso em outros momentos, falei em tribuna, falei em outras entrevistas. Nós, operadores de segurança pública em São Paulo, nos sentimos vítimas de um espelionato eleitoral. Ou seja, o governador, durante sua campanha, ele prometeu que a polícia do estado de São Paulo seria a segunda polícia mais bem paga do Brasil. Nos enganou, nos ofereceu 5% de aumento. Inclusive, eu vou ser contra, porque os policiais não querem esmola. Atualmente, em relação ao combate ao Covid-19, nós detectamos propaganda enganosa no site do governo, inclusive documentamos isso, enviamos ao Ministério Público do estado de São Paulo, onde foi feita uma propaganda na página do governo do estado, falando que todas as viaturas da polícia militar, todas as rádio-patrulhas, continham um kit de proteção individual contendo luva, máscara, álcool gel. E, de imediato, eu saí para as ruas, para fiscalizar e verificar a veracidade dessa informação na página do governo. Eu detectei que não havia, se eu falar para você que de 100% das viaturas que eu fiscalizei, nenhuma tinha, foi o que aconteceu. De todas que eu fiscalizei, tanto viaturas como bases comunitárias, nenhuma tinha. E hoje, a gente vê, você sai nas ruas como eu estou saindo, a gente vê que os equipamentos de proteção individual que tem os policiais, sejam nos quartéis ou nas delegacias, o que eles têm, na sua grande parte, foi adquirido com recurso do próprio bolso. Então, isso para nós é algo extremamente preocupante. Deputado, queria abordar aqui mais uma ação da Assembleia Legislativa diante de toda essa pandemia, que é a questão do anúncio. A Assembleia Legislativa de São Paulo foi a primeira a anunciar redução nas despesas para que esses recursos possam ser encaminhados para áreas de enfrentamento à Covid-19 aqui no Estado. Esse é um projeto de resolução de autoria da mesa, que teve uma coletiva de anúncio, que vem sendo avaliado pelos parlamentares. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa iniciativa aqui da Alesp. Olha, eu sou favorável, como eu já falei, à contribuição de todos os parlamentares nesse momento de crise. Eu sou favorável a esse desconto de 30% no subsídio dos deputados, sou a favor do desconto na verba de gabinete, no envio de recursos do Fundo Especial do Poder Legislativo, para que sejam empenhados em favor da saúde e da segurança pública. Tanto que nós estamos apresentando emenda para que esses recursos sejam exclusivamente empenhados aos cooperadores da saúde e da segurança pública. sou plenamente favorável, da forma como também apoiei grande parte dos parlamentares que não concordaram com a forma com que foi dada publicidade a essa iniciativa, querendo tirar um viés publicitário em cima dessa iniciativa. Uma iniciativa nobre que todos nós, os 94 parlamentares, apoiamos, mas que alguns procuraram subtrair particularmente vantagens em cima disso. É coisa que não é correta. A gente, nesse momento, tem que trabalhar de forma solidária e unida. O poder legislativo tem que estar unido, nesse momento, para ajudar a sociedade. Esse quinhão de contribuição é o mínimo que a sociedade espera de nós. Diante de tantas decepções que o povo já tem com a política, com os políticos, que, na análise da população, a maioria dos políticos trabalham em benefício próprio e não em benefício da população. E a gente, que está sempre nas ruas, a gente se certifica de forma muito latente desse sentimento do povo. Então, acho que é uma forma da gente mostrar que as coisas estão mudando e o nosso trabalho nunca será em vão. Agora, deputado, mais uma questão que tem sido muito discutida esses dias em São Paulo. A questão, primeiro, da quarentena. Alguns cobram que o governador suspenda ou flexibilize. Outros são a favor de seguir com essa quarentena, apesar do dano no desenvolvimento econômico, se cuida da saúde. O senhor é a favor do isolamento social? O senhor acha que outras medidas podem ser mais eficazes? Ou, no momento, é o que temos, deputado? Bugha, todas as medidas adotadas, elas precisam ser tomadas com análises extremamente técnicas, tanto por parte da saúde quanto para a economia. É muito fácil você pedir para uma família ficar dentro de casa e ela tenha geladeira abastecida com alimento, se ela tem condições de permanecer por um longo tempo ali dentro de casa e continuar abastecendo a sua geladeira com alimento. Para essa família, tudo bem. Agora, para a família, se você pedir para ela ficar dentro de casa, só que não tem o que comer dentro de casa, porque aquele pai de família, aquela mãe de família, precisa obrigatoriamente exercer a sua atividade, mesmo que com algumas restrições, mas ela precisa desenvolver a atividade para trazer o mínimo de recurso para se alimentar, aí fica muito difícil. E é o que nós estamos vendo e acompanhando em São Paulo. Tem muitos trabalhadores, muitas famílias que não têm condições de permanecer dentro de casa. Eu cito sempre pequenos, médios, microempresários que estão quebrando, estão desesperados, porque os funcionários que tinham tiveram que demitir. Não tem hoje, e não é hoje, já há algumas semanas, não tem mais recurso para adquirir alimento, para colocar na mesa para as famílias. Nós estamos tendo que fazer a união de amigos para comprar cestas básicas e distribuir a essas famílias, a essas pessoas. Então, é um desespero muito grande. É uma parcela enorme do povo do estado de São Paulo que encontra-se nesse desespero. Tanto que a gente vê, mesmo com a decretação do isolamento horizontal até o dia 10 de maio, você sai para as ruas. Hoje, você vê que o movimento de veículos é alto, as pessoas estão procurando trabalhar de uma forma ou de outra. Às vezes, até mesmo com as portas baixadas, mas a pessoa precisa trabalhar, porque senão ela não vai ter o que comer. E isso é extremamente preocupante, porque a gente vê por parte do governo que ignora-se essa realidade única e exclusivamente por birra ao que adota o governo federal. E não é momento para isso. É momento para nós pensarmos nas pessoas, nos seres humanos. É preciso equilíbrio nas tomadas de decisão, para que nós tenhamos como socorrer a todas as pessoas. Não você salva quem está de um lado e você compromete quem está de outro. Aí não adianta. Você toma medidas desequilibradas, tendenciosas, buscando ações de marketing. E o povo fica à deriva, fica à mercê de brigas e conflitos políticos. Isso não é correto. Agora, deputado, até para a gente finalizar essa sua participação, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o seu eleitor e também para o telespectador que nos acompanha nesse jornal da Rede Alésbio Especial. Porque a gente fala, né, tudo vai passar, né? É importante que vocês também, representantes da população, deixem uma mensagem aí de incentivo. Não, eu não tenho dúvida. Eu sempre fui cristão, acredito nos desígnios de Deus. Nós estamos trabalhando, acreditando e mantendo a esperança que o nosso trabalho não será em vão. Existe um propósito diante de tudo isso. As máscaras na política estão caindo de quem realmente trabalha para o povo e quem realmente quer se locupletar dos recursos públicos, benefício próprio, benefício de amigos, empresas amigas e daí por diante. As coisas entrarão no eixo com as bênçãos de Deus. Mantenhamos a fé e a esperança.